Durante uma operação policial no Rio de Janeiro, que temos já oito mortos bandidos em confronto aí com a polícia. Porque os policiais estão combatendo um grupo de criminosos que planejavam atacar as forças de segurança. O momento é tenso, mas o Daniel Pena Firme tá lá, bem protegido, com colete e a prova de bala juntamente com a nossa equipe. E vai trazer todas as informações pra nós. Polícia na tela do nosso programa e o Daniel Pena Firme, o bicho tá pegando aí, Daniel! Agora a situação deu uma acalmada, viu, Marcão? O bicho pegou mais cedo quando da chegada dos policiais militares do Comando de Operações Especiais, juntamente com policiais rodoviários federais. Foi uma operação conjunta entre Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro com as suas unidades de combate, unidades especiais de combate. Cada uma tinha um objetivo diferente. Segundo o que a gente apurou, o objetivo da Polícia Rodoviária Federal foi entrar aqui para prender traficantes que atuam no roubo de carga nas principais rodovias do Estado do Rio de Janeiro. Já a Polícia Militar tinha por objetivo a caça ao traficante conhecido como Chico Bento do Jacarezinho. O que aconteceu no Jacarezinho? No Jacarezinho houve recentemente uma ocupação por parte da polícia. Eles ocuparam o Jacarezinho e alguns traficantes de lá se reagruparam aqui onde nós estamos, na Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão. E segundo o setor de inteligência da polícia, eles planejavam se reagrupar aqui para tentar retomar o Jacarezinho. Então a Polícia Militar veio para dar o bote neles antes que eles dessem o bote na polícia que está lá no Jacarezinho, que também fica na Zona Norte do Rio de Janeiro, relativamente próximo daqui. A gente vê inclusive, olha só, as marcas do confronto. Aqui, por exemplo, algumas cápsulas. Olha, cápsulas que ficaram espalhadas aqui pelo chão, além do que a gente mostrou agora há pouco na nossa entrada ao vivo anterior. Tiros que ficaram em carros aqui, que estilhaçaram vidros de carros de moradores. Os bandidos saíram correndo quando os policiais chegaram e atirando em direção aos policiais. Largaram pelo menos quatro motocicletas na rua ali de baixo. A gente inclusive já mostrou. E nesse ponto aqui onde nós estamos, há três corpos que, segundo a gente apurou aqui, seriam de três suspeitos que trocaram tiros com policiais. A Secretaria aqui da Segurança, a Segurança do Rio de Janeiro, confirma já oito mortos. Oito mortos nessa operação, que todos eles seriam inclusive ligados ao tráfico de drogas. Houve a apreensão de pelo menos seis fuzis, três pistolas, além de granadas e uma quantidade ainda não contabilizada de drogas. Todo material apreendido, o meu amigo Marcão do Povo, está ali, debaixo daquele todo ali, debaixo daquele telhadinho ali de metal. Só que nós, no momento, por uma questão de segurança, não vamos até ali, porque a situação ainda é complicada. A gente pode ver que é um local que está muito aberto e pode voar tiro de qualquer lado ali. Então a gente está esperando a polícia estabilizar pelo menos aquela parte ali mais acima, para poder entrar ao vivo e trazer, mostrar ao vivo para todo o Brasil, aqui no Primeiro Impacto, o que a polícia aprendeu. A gente vê inclusive o policial ali do BOPE, vê se você consegue mostrar, Tiaguinho, apontando o fuzil na região ali, para aquela direção onde há uma vasta visibilidade para a comunidade, para a Vila Cruzeiro. Então, quer dizer, pode voar uma bala a qualquer momento aqui. Nós estamos em um local relativamente seguro e por isso não vamos avançar. Mas o material apreendido está ali. Assim que for possível, a gente mostra o que a polícia apreendeu. Não foi guarda-chuva e nem mochila escolar de estudante, não. É fuzil, é pistola, é granada, Marcão. É com você. Está certo, meu querido amigo Daniel Pena Filme. Inclusive, nós temos Daniel Pena Filme. O momento do tiro... É parte, né? Porque foram horas e horas de tiroteio intenso, mas nós temos parte desrecuperado. Quer ver? Coloca para todo o Brasil, ó. O momento em que a polícia chega, ó. Momento tenso. Oito mortos já. Oito bandidos que trocaram tiros com as forças de segurança. Equipe do BOPE no local. E oito bandidos mortos já. O Daniel Pena Filme está lá acompanhando tudo de perto, atualizando a todo momento para nós. Já, já ele vai chegar até aquela coberturazinha ali, aonde os policiais estão já ali contabilizando o que foram encontrados, apreendidos também aí durante essa operação. Polícia Rodoviária Federal também aí no local. É uma união muito grande das forças de segurança, porque os bandidos confrontaram agora, na madrugada, agora pela manhã, os policiais e levaram bala. Levaram bala porque são policiais bem treinados. Se os bandidos estão bem armados, os policiais também estão bem armados e bem treinados. Obrigado. Obrigado.